Dona Divaninha, sua casa foi condenada ontem, certo? Foi. Mas como é que foi? Eles pediram para vocês virem para algum lugar? Eles sugeriram alguma solução para vocês? A solução, eles pediram para a gente ir. Perguntou se a gente tinha para onde ir. E essa, a noite de ontem. A noite de ontem, a gente tem onde arrumar para passar a noite. Mas para passar muitos dias, não. Aí está certo, a gente vai vir de 8 horas da manhã e até agora não chegou. E como é que está sendo o apoio que vocês estão recebendo? Está sendo bem agradecido, né? Mas, eu não sei dizer restante ainda. Mas por parte do poder público? Não, não. De órgão nenhum, a gente recebeu até agora ainda nada. E receberam alguma orientação? Olha, vocês já vêm fazer isso, procurar os seus direitos dessa forma? Não, não. Como é? Eles estão para vir para a gente conversar sobre esses assuntos. E até agora não chegou. A gente está esperando a posição deles, né? E a gente está tudo afastado um do outro aqui. Os filhos botam na casa de um, na casa de outro. A gente não tem onde ficar direito. E outra coisa, abrigo a gente não vai não, certo? Eles estão em alguma posição, porque abrigo a gente não vai não. Porque a gente vê o povo no meio dos abrigos e só vive lá esquecido. Mas a casa da senhora fica ali bem no cantão mesmo, né? A senhora não fica preocupada? Mas, com certeza. Assim, no momento que o fato aconteceu do acidente, meu esposo foi que viu, me chamou, disse, pegue a roupa e os documentos. Vamos sair da casa rápido, que a barreira caiu. E aí E aí